Duas vezes eu fui chamado na escola pro meu filho mais velho e brigou na escola. Uma vez ele tinha dado um soco no nariz do menino. E aí eu cheguei lá na escola, me chamaram, e a pessoa falou assim, pai, na verdade é o seguinte, tem um menino que é repetente, é bem maior, e o meu filho ele é menor, porque ele entrou um ano antes, ele entrou com 5 anos na primeira série, então ele sempre foi o menorzinho da sala. Só que o meu filho sempre treinou boxe, sempre treinou jiu-jitsu, desde pequenininho comigo. E eu falo pra ele, você não pode bater nos outros, porque a arte marcial é pra se defender. E o menino batia nele e ele não fazia nada. Só que o dia que ele viu o menino batendo numa menina, ele atravessou a sala, catou o moleque pela camisa e falou assim, meu pai falou que eu tenho que defender as mulheres. E deu um burro na boca do moleque. E a professora já tinha mandado mais de 40 bilhetes pro pai e pra mãe desse menino, e nunca ninguém foi. No dia seguinte o pai dele tava lá, gritando com as professoras. E ele deu um azar tão gigante, porque eu precisei entrar na escola pra resolver um negócio.